WW está de volta, vamos falar agora sobre outro assunto aí dessa semana, né? Os ministros André Fufuca e Silvio Costa Filho tomam posse, os novos ministros tomam posse nas pastas do esporte e na pasta de portos e aeroportos, né, respectivamente. E as nomeações fazem parte dessa tentativa do governo Lula de atrair mais partidos para sua base aliada. Mas a dúvida é, o apoio que esses partidos, PP e republicanos, garantem até aqui pode ser insuficiente para os objetivos do governo. A reportagem é de Tainá Farfã. Mesmo com o ingresso de seus indicados no primeiro escalão do governo, as cúpulas do PP e republicanos dizem que seguirão atuando de forma independente no Congresso, sem entrar oficialmente na base aliada. A cessão de espaço a esses partidos, que não estavam ao lado de Lula na eleição e a forma como as trocas foram feitas, causaram insatisfação em aliados, em especial o PSB, que perdeu o comando da pasta de portos e aeroportos e será realocado para o novo Ministério de Micro e Pequenas Empresas. Aquilo ficou uma coisa desrespeitosa e desnecessária. Isso foi muito ruim. Francamente falando, não podemos dizer que foi um processo bom, porque eu podia ter chamado desde então e ter feito uma proposta, um acordo e nós íamos discutir com franqueza. Eu coloquei essa gente na oposição e agora ela tem Ministério no governo. Após dois meses de negociação e impasses em torno da mini-reforma ministerial, tanto o PP quanto o republicanos tiveram seus representantes nomeados em um arranjo com o Centrão para garantir mais musculatura ao governo na busca pela aprovação de pautas consideradas prioritárias no Congresso, formado hoje, em sua maioria, por políticos de centro-direita. Mesmo assim, a avaliação é de que o Planalto seguirá enfrentando duras negociações com os parlamentares a cada nova votação importante. Caso os novos integrantes da Esplanada entregassem ao Executivo todos os votos de sua bancada, o governo contaria com uma base de 374 deputados e 59 senadores. Entretanto, um levantamento da Arco Advais, feito a partir da média das votações deste ano, mostra que o apoio que o governo pode esperar é bem menor, com 288 deputados e 51 senadores. A principal preocupação do governo é a aprovação de medidas econômicas que o ajudem a alcançar déficit zero nas contas públicas já em 2024 e a tirar do papel programas sociais. Além disso, há no horizonte a votação da reforma tributária e a futura reforma do imposto de renda. Professor, essa reforma ajuda o governo em alguma coisa? Bom, teoricamente, uma maioria numérica tende a se traduzir em mais sucesso para o Executivo dentro do Congresso. entretanto, a forma como o presidente Lula montou a coalizão traz muitas dúvidas se, de fato, essa maioria numérica vai se traduzir em apoio real. A primeira diz respeito com a quantidade de partidos. Agora são 16 partidos, Caio. É a maior coalizão em termos de número de partidos desde a redemocratização. Nunca nenhum presidente teve 16 partidos pertencendo à sua coalizão. E partidos que são ideologicamente muito diferentes entre si. Então, os custos de coordenação de um grupo tão amplo e tão diverso já vai ser maior. Além disso, Caio, um problema sério que não é só desta coalizão do governo Lula, mas de todas as coalizões do PT, é a grande dificuldade que o PT tem de compartilhar poder. Na realidade, o PT aproveitou essa oportunidade da reforma ministerial para criar mais um ministério e para diminuir o poder de um dos parceiros. E manteve a grande desproporcionalidade, ou seja, o PT assumindo quase o papel de monopolista do governo. Essa é uma visão interessantíssima, porque o PT tem uma relação majoritária dentro de um sistema essencialmente consensualista. O sistema político brasileiro é híbrido, tem vários elementos de consenso. Então, o presidente, o partido do presidente, por ter vencido as eleições presidenciais, isso não significa que ele vai governar. Ele vai precisar fazer um governo de coalizão. E para fazer um governo de coalizão, ele vai ter que dividir poder. E o PT tem uma imensa dificuldade de dividir poder, de compartilhar poderes e recursos, levando em consideração o peso político de cada parceiro. Ou seja, como um elemento exógeno do jogo. O presidente Lula poderia dizer, olha, um parceiro que tem 15% de votos na sociedade e traduziu isso em cadeiras dentro do parlamento e topou fazer parte do meu governo, esse parceiro vai ter 15% de espaços dentro do meu governo. Vai ter 15% de acesso a recursos orçamentais. Então, se o presidente tivesse utilizado esse critério, vamos dizer assim, de peso político que o partido traz para dentro do governo, ele enfrentasse menos dificuldade porque ele iria comprometer esse partido ex ante. Agora não. Então, cada partido da coalizão sabe que ele está recebendo menos do que ele deveria. E o PT está recebendo mais do que deveria. Então, isso gera progressivamente, Caio, animosidades, inveja, ressentimentos. E como alguém, talvez foi a Thais que já mencionou, vai aproveitar uma oportunidade qualquer de vulnerabilidade política do governo para tentar reequilibrar esse jogo. Então, no momento que o governo Lula enfrentar alguma dificuldade e cedo ou tarde, governos enfrentam dificuldades, um parceiro que está sendo mal recompensado vai aproveitar esse momento de dificuldade para tentar inflacionar o preço do apoio. Daniel, o professor coloca uma situação, vamos dizer assim, pessimista, de uma engenharia difícil, mesmo com essa novela toda da reforma ministerial. O governo tem essa percepção ou não? O governo vê um céu de brigadeiro, incluiu dois partidos que eram da trinca de partidos do governo Bolsonaro, PP e Republicanos. O governo tem essa percepção dessa dificuldade mesmo com a concessão feita a dois dos principais partidos do Centrão? Não, não há uma expectativa de que a análise dos projetos de lei, medidas provisórias e PECs que o governo está propondo vai ficar substancialmente mais fácil com essa adesão tímida de PP e Republicanos à base. A posse dos ministros, aliás, foi confirmada para quarta-feira depois de amanhã. O governo está de olho em alguma tranquilidade maior do que teve recentemente na aprovação, essencialmente, de pautas econômicas essenciais para o ajuste fiscal, para o atingimento da meta de déficit zero no ano que vem, até para a própria aprovação do orçamento e até da LDO, que ainda não foram, que a LDO ainda não foi apreciada. Agora, o importante ali é o seguinte, negociação vai continuar acontecendo caso a caso. Vai depender de liberação de emendas parlamentares, liberação de cargos. Então, um aceno, por exemplo, quem esteve na conversa em que Lula sacramentou a ida de Silvio Costa Filho para o Ministério de Portos e Aeroportos, ouviu ali que Lula deu carta branca para Silvio Costa Filho mexer no comando das companhias DOCA. São seis companhias DOCA pelo país. No comando da Infraero. Então, são 30, 40 cargos ali que o ministro novo vai ter à disposição para nomear os seus aliados. Agora, depois vai haver sim uma negociação caso a caso. E o que eu mais tenho ouvido aqui, Caio, do pessoal do Congresso, desses partidos do Centrão, é que nós vamos votar com o governo em pautas econômicas, importantes para o país. É sempre a muleta. Mas pautas ideológicas, não. O problema é quando você busca uma definição do que é pauta ideológica. Porque, na visão do Centrão, marco temporal é pauta ideológica, decreto do saneamento é pauta ideológica. E aí, vamos lembrar que no marco do saneamento, quando o governo colocou decretos para mudar o marco do saneamento, teve 136 votos a seu favor na votação do projeto de decreto legislativo. 136 votos é menos do que o governo precisaria para se defender de um impeachment, por exemplo. São 171 votos. Então, é caso a caso mesmo. Sim, vamos pegar e dar uma olhada. A gente tem uma arte aqui que a equipe produziu, a partir da consultoria Arco Advice, que a partir da sanção do novo marco fiscal, o governo tem agora esse desafio, nós estamos falando aqui, de aumentar a arrecadação para alcançar as metas estipuladas no arcabouço e equilibrar as contas públicas. E aí estão as medidas, a expectativa de arrecadação para 2024 que o alto está distribuída dessa forma a partir de medidas ali que dependem do Congresso Nacional. Ali em cima, reoneração de combustível, expectativa 30 bilhões, tributação de fundos fechados, uma proposta que já tramita no Congresso Nacional. O governo espera com ela 13,2 bi. Tributação de offshores, outra medida que tramita já ali no Congresso. 7 bi é quanto o governo pretende arrecadar. Fim da dedução dos juros de capital próprio, o famoso JCP. É isso, né, Thaís? Isso. 10,5 bilhões. E o voto de qualidade no CARF, esse já avançou, 54,7 bilhões. A regra ali, a taxação das apostas esportivas, 2 bilhões. E a regulamentação de créditos fiscais, 35,3 bi. Para conseguir todos esses valores, o governo precisa do Congresso Nacional e de uma base forte para aprovar tudo isso. Na sua percepção, Thaís, de tudo que você conversa ali no mercado, o mercado acha que o governo vai conseguir? Não. Não acho que vai conseguir isso tudo. Mas veja, como o país não está enfrentando, não tem nenhuma crise iminente, não tem nada que esteja ameaçando a economia brasileira, a atividade econômica, dificilmente vai acontecer, a não ser que seja uma coisa muito pesada, mas mesmo na discussão da agenda, a não ser que haja uma distorção muito grande do mérito dos projetos, pouca onda vai surgir dessa discussão. E quando os ativos do mercado financeiro não estressam, a percepção do Congresso Nacional é de que, peraí, então podemos seguir, e do governo a mesma coisa. Agora, o fato de não ter nada que pressione pelo tempo e pela aprovação rápida não significa que não seja importante. A primeira coisa que o mercado discorda, que os economistas de mercado e do setor privado, consultorias discordam, é da quantidade de dinheiro que vai ser arrecadado. Várias medidas aqui são consideradas infladas, algumas já foram trazidas à realidade, como é o caso das apostas esportivas, que começou com uma expectativa, sei lá, de 15 bi, agora tem 2 bilhões e muita gente acredita que vai ser menos do que isso. Olha lá, para apostas esportivas, em 2025, 12 bilhões de reais. Então, a expectativa é que é o seguinte, é que esse caso a caso, que o Daniel chamou atenção aqui, ele vai acontecer num equilíbrio entre o que dá muita guarida ao governo, o que libera muito dinheiro para o governo, se isso é bom ou se é ruim, e o quanto isso dá de legado à liderança da política que vai comandar essa aprovação. Daniel, eu queria te ouvir muito brevemente para a gente chamar o break, perdão. O que que passa daí? O que que o governo aposta que isso certamente vai e isso certamente não vai ou não dá para dizer? Vai um pouco ao encontro do que eu queria te dizer, Caio, que hoje, conversando com algumas pessoas do Centrão, já estavam dizendo que tributação de fundos exclusivos e offshore, por exemplo, ficou muito difícil para os deputados votar contra, porque o que colou aí foi a expressão taxação dos super ricos. Então, que deputado vai ter a coragem ali de votar contra a taxação dos super ricos? A discussão agora, amiga, para a dosimetria, para quais vão ser as alíquotas? E aí, provavelmente, não vai ser nem o que o governo quer, nem aquilo que os deputados ali estavam pensando, se alguém estava pensando em zero. O efeito para as contas públicas é que a gente vai ter essa taxação, muito provavelmente, mas não com a prejeção de receitas que o governo está contando e que a gente viu nessa tabela agora há pouco.